Música Eu acho que tinha que abrir né, as pessoas saírem mais um pouco pra comprar alguma coisa O shopping tem que ser aberto no domingo, pra que as pessoas vão se divertir, fazer compra, passear no shopping Já que não abre, tá errado Eles tem que manter aberto suas portas de segunda a segunda, porque quem trabalha durante a semana Chega o final de semana e quer uma área de lazer, não é isso? É o casal de namorados, é o casal de idosos, papai, mamãe, seus filhos Então a cidade nossa, infelizmente, nós não temos o índice de lazer que possamos participar a família Se nós hoje temos esse shopping, que é uma tradição que é a nível nacional ou talvez mundial pra sociedade Nós precisamos que ele mantenha aberto de segunda a segunda, entendeu? Porque aí vai dar mais prioridade pras pessoas, os trabalhadores que trabalham durante a semana Que não tem o tempo de semana pra poder participar dos eventos que ocorrem dentro daquela área de lazer Não, eu acho que tem que abrir no domingo Por quê? Porque é comércio é comércio, domingo é de vinte e compra, né? Pra quem tá em casa, não de casa, quem trabalha igual eu que trabalho Então domingo é de nenhum lugar pra ir Em Teixeira não tem lugar nenhum pra ir, só tem o shopping, então tem que abrir no domingo Por se tratar do empreendimento, né? Que ele está fora um pouco da área central da cidade Eu não vejo nenhum problema ele abrir, né? Agora existe uma convenção do sindicato, né? Da cidade de Teixeira de Freitas Que poderia abrir uma sessão, na minha hipótese eu sou comerciante, entendo que é bom Eu também sou contra o comércio abrir aos domingos, eu sou contra Mas o shopping se trata de um empreendimento, eu acho, isolado, né? Ele tem uma particularidade própria Eu acredito que uma sessão, pelo menos num período, né? Eu acho que seria bom pra cidade, sim Eu mesmo não conheci ainda, né? Porque eu trabalho aqui de segunda a sábado Eu quero ir domingo, como eu vou domingo? Vou conhecer a praça de alimentação? Não, eu quero conhecer as outras lojas Que no caso eu não tive a oportunidade de ver ainda O único dia que a gente tem pra poder sair são dias de domingo, né? Então como que vai fechar? Tem que abrir As pessoas também tem o descanso, né? Tem que ter um descanso A senhora acha certo? Eu acho certo descansar Lá em São Paulo era tudo aberto no domingo Fora do país também é aberto no domingo E aqui tem que abrir também, eu acho que aqui tem que abrir no domingo, sim Precisa Eu mesmo quero passear no shopping no domingo, tá fechado Eu gostaria que abrisse Pra nós que trabalhamos, assim, durante a semana De segunda a sexta, a sábado, melhor dizendo Pra nós fica muito ruim, pra gente que quer sair, né? Fazer umas comprinhas, final de semana Eu acho muito ruim fechar Primeiro, se é um shopping Nas grandes cidades o shopping abre 24 horas Não é porque a Teixeira de Freitas que não tem que abrir Se é shopping tem que ser aberto 24 horas Então a senhora acha que nem, não somente no dia de domingo, mas também As 24 horas Sim, se é shopping tem que ser aberto 24 horas Ou então não se dá o nome de shopping, dá o nome de uma galeria Eu acho que é um absurdo isso aí Porque sempre que você sai para outras cidades, capitais, grandes metrópoles O shopping abre normalmente dia de domingo Porque o shopping, na verdade, é um atrativo a mais Entendeu? Para as pessoas da cidade Vem pessoas de outras cidades, entendeu? Quer se divertir, quer ir em um lugar agradável Então tem um shopping para visitar, para passear Então aproveitando isso aí, já faz algumas compras E shopping não existe Qualquer cidade que tenha um shopping Ele abre dia de domingo Domingo e feriado Porque eu moro em Poço da Mata E no domingo lá não tem nada para fazer E a gente faz uma caravana e vem para cá no domingo Então a gente acha muito bom Porque domingo mesmo nós estivemos aqui Rodamos Teixeira E o lugar de divertimento da gente, do município, da região É o shopping Teixeira Uma questão básica aí, né? Nós temos o sindicato dos comerciários Ou seja, dos empregados do comércio Que estão cumprindo a lei Está lá no acordo, lá E eles estão cumprindo O sindicato dos comerciantes Se tem interesse de que o shopping abra Tem que procurar o sindicato dos empregados A pergunta é Por que isso ainda não foi feito? Conforme o próprio diretor, o presidente aí do SINDEC Falou que não foi feito ainda Quais interesses estão por trás disso? É o interesse da população? Porque se a gente fizer uma pesquisa rápida aqui Maciçamente todo mundo é a favor Da 99,9% Todo mundo é a favor De que o shopping abra aos domingos Se você for consultar a população Conversando com alguns comerciantes Lá do shopping, por exemplo Algumas pessoas que trabalham lá Os próprios empregados Todo mundo é a favor De que o shopping abra o domingo Então, a gente tem o SimComércio Que é o sindicato do comércio Varejista e Atacadiz e Teixeira de Freire Que defende os interesses dos comerciantes Os comerciantes querem ou não querem Que o shopping abra o domingo? Tem coisas que eu não estou entendendo Por que essa demora? Por que essa falta de acordo? A gente ligou para o presidente do SimComércio Aqui de Teixeira de Freire Que diz que está viajando o Alisson Mas diante de um turbilhão desse Alguma pessoa, se não ele Mas só tem ele para resolver essas pendências Quer dizer que na viagem dele Essa situação fica aqui pegando fogo Enquanto ele vai um dia resolver voltar E se sentar à mesa Para poder discutir essa questão Que é uma questão importantíssima Será que eu enquanto empresário Que tenho interesse que o shopping Abra aos domingos Como a grande maioria Se não todos Todos os shoppings abrem aos domingos Pelo país afora Será que eu empresário Vou ter interesse de colocar minha loja E promover emprego E trazer investimentos para a cidade Se o shopping não abrir aos domingos Então são coisas a serem levadas em consideração E eu de novo faço a pergunta Quais interesses estão por trás disso? Interesse de quem? É interesse de uma coletividade Ou de um grupo de dois ou três? Então são algumas respostas Que precisam ser dadas Se o interesse é de uma coletividade Se tem a maioria dos comerciantes Não querem Deve fechar Pronto A maioria Beleza Fechou Mas tem um grupo Que não quer Um grupo pequeno Que não quer E por isso está Cobrando aí Através do SINDEC Que se cumpra Ou que se não faça um acordo Para que o shopping abra Então todos nós estamos aguardando A sociedade como um todo Está aguardando Um esclarecimento Porque a população merece isso A região merece isso Repito Não é só mais uma discussão De Teixeira de Freitas É uma discussão que envolve Todo o extremo sul da Bahia Né